A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Continua a tratar os traficantes assim e ninguém te vende nada. Esta venda de armas tem um ar vividoso. Vou correr o risco. A malta precisa de vender. Porra, é o Spider-Man! É bom que sejam bisnagas, não são? Então vou ter de vos deter. Meu Deus! É bom que sejam bisnagas. É bom que sejam bisnagas. Não me escapas, miúdo! É assim que os Spiderman mantêm o seu bairro livre das armas da Roxxon. É bom que sejam bisnagas. É bom que sejam bisnagas. É bom que sejam bisnagas. Especialmente por parte da Rio Morales, que aspira a ser um novo... É bom que sejam bisnagas. É bom que sejam bisnagas. Eu só que sejam bisnagas. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Ouçam esta ideia, que tal não me capturarem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Spider-Man... ...a minha mãe... ...as me faz escovo... ...a mesa... E ele que vai, ele é incrível, não é? ...a do que está a passar... ...alguém ficou preso num edifício... ...e relatou-o à AP... ...a melhor ir ver... ...se vai para mim... ...meu... Aquele deve ser o meu limpa-janelas Spider-Man, ainda bem que estás aqui Houve um curto-circuito na plataforma Estou preso Posso levar-te para o chão Ou posso ligar a plataforma? A plataforma parece melhor Desligaram a plataforma? Estranho Vou ter de me livrar destes tipos O Spider-Man chegou Apenham-se! Sem que nem roubámos nada Estou sem escolha É... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, só tenho de ligar estes relés e já deve dar. Solve o problema num instante. Só posso ajudar o lavador de janelas quando repuser a energia. Tenho de seguir os cabos. Um gerador. Acho que já está. Agora é só reiniciar o disjuntor. Acho que a energia está a chegar ao disjuntor. Tens energia. Tens energia. Fixo. Salvaste-me. Oh pá, não sei como te agradecer. Não foi nada. A sério. Olá. O que é que andas a tramar? Oh, vim só dar uma corrida. Outra vez. Miles andas a trabalhar tanto ultimamente. Tenho de tirar tempo para relaxar. E tiro. Estive com o Genki, andei a gravar sons. Sempre a fazer exercício. Desapareces durante horas para estudar. Vou parar de te dizer o que fazer, mas preocupas-me, miro. Se me sentir esgotado, falo contigo sobre isso, está bem? Eu espero que sim. Adoro-te. Adiós. Adiós, mamã. Te quero. Adiós. 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 O tipo que precisa de ajuda. Por que é que estás sempre a mudar de lado? Olá. Não sabes do teu carro? Sim. Tinha acabado de fazer dois turnos. Saí para ir buscar o carro, mas já não estava lá. Tenho de voltar daqui a 12 horas. Só que quero ir para casa dormir. Eu posso ajudar? Tens a chave RFID? Aquilo que faz bip-bup e abre o carro? Sim, tenho aqui. Ótimo. Um carro perdido prestes a ser encontrado. Ok. Posso usar o sinal da chave para localizar o carro. Roubar o carro de um paramédico no pico de inverno? Isso é muito frio. Literal e metafórico. Descase de ter as paraíso. Caraca. Descase de ter o carro. Não se esqueça de ter o carro. Ótimo. Estou bem. Se esqueça de ter a chave e de ter o carro. ? Bem ilegal. Tenho a certeza de que o carro está aqui. Isto está cheio de carros perdidos. Quantos carros achas que despachávamos esta vez? Um cem? Um duzentos? Meu, achas que tenho cara de contabilista? Meti-me nisto é exatamente. Não gosto de patulada. Não significa que não sejamos organizados. Então... Temos de desmontar depressa, buscou agora. Um tipo de Jersey quer culparar. Um banqueiro idiota que gosta de quitar um carro. Eu gasto. Banqueiro? Vamos vender ao tronso, hum. E aí? Vamos desmachar-nos a desmontar o carro do hospital. Já fomos dois. Fiz dois turnos seguidos. Estou mesmo exausto. Dormir é o mais importante, amigo. Só se trabalha bem, depois de uma noite vai dormir. Podes querer. A outra aranha não era tão covarde. Oh, eu vou te encontrar, miúdo. Eu disse para não usarmos a oficina de Jersey. Mas não. O Spider-Man não nos vai incomodar, Harry. Somos pequenos. Mas semos despercebidos. E que é assim, arrasa outra vez. E não faz isso, miúdo. Certo. ULTIMAS PALABRAS! Estava-te a pedi-las! Vou-te esmagar! Vai esmagar por isso! Vá quieto! És meu! Parem-nos! Vá quieto! Ladrões neutralizados. Posso usar a chave para encontrar o carro. Encontra a buzina e encontras o carro. Não está longe. Segue a buzina. Olá! Encontrei o teu carro. Vou enviar-te a localização. Incrível! Olha, a polícia finalmente apareceu aqui. Vou ver se me levam até aí. Obrigado mais uma vez, Spider-Man. Vou falar a toda a gente sobre a tua app, depois de... dormir. Foi um prazer. Muito bem. O meu trabalho está feito. Nós tratamos disto, Spider-Man. Sai da cena do crime, por favor. Ei, tio Aaron. O que se passa? Ei, como está o teu lançamento de suspensão? A última vez que jogámos era uma treta. Tens trabalhado nisso? Eu jogo na escola, mas tenho de ter cuidado por causa das aranhiças. Aposto que já te esqueceste do que te ensinei. Fixa os pés, equilibra o corpo, salta e lança. E tu já te esqueceste de que tenho superpoderes? Eu sei que te consigo vencer num jogo. Oh, queres provar isso? Vamos a isso, velhadas. Espero que tenhas técnica para sustentar essa garganta. Assim que tiveres tempo, vou acabar contigo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok. Parece-me que vamos mesmo fazer isto. Acho que o meu melhor uso é isto. Alguém está realizado. O que fica aí, se inscreva no canal. Não vai ficar certo. É realmente melhor aí. Gostar o que vai ficar mais rápido? Não vai ficar mais rápido. O que vai ficar mais rápido? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL